O Comitê de Programa do Fórum Técnico de LACNI é integrado por oito pessoas que representam diferentes perspectivas. Três integrantes eleitos pela comunidade. Três integrantes da equipe de LACNI. Dois integrantes designados por LACNOG. Como e quando são eleitos os integrantes do Comitê de Programa? Os três representantes da comunidade são eleitos anualmente por meio de um processo de votação aberta aos assinantes das listas de correios do IPV6, Interconexão e Segurança. Esses representantes desempenham suas funções por um período de dois anos. As posições da equipe de LACNI e LACNOG são renovadas periodicamente de acordo com os critérios de cada organização. Quem pode integrar o Comitê de Programa do FTL? Qualquer pessoa da comunidade que queira colaborar voluntariamente e que tenha experiência e capacidade técnica em qualquer um dos tópicos antes mencionados. Quais são as responsabilidades dos integrantes do Comitê de Programa? Fazer a chamada para a apresentação de trabalhos, avaliar e selecioná-los. Preparar a agenda do Fórum Técnico. Moderar o FTL durante o evento de LACNIC. Criar um relatório final. Como contribuirá para o seu desenvolvimento profissional fazer parte deste Comitê? Ao integrar o Comitê de Programa, você ocupará uma posição de prestígio e grande visibilidade. Gerará networking com técnicos de referência na comunidade, contribuindo assim para o fortalecimento da infraestrutura da internet na região. Você está interessado em se candidatar? Acesse o seguinte link www.lacnic.net.ftl www.lacnic.com.br